Se for assim, gravação ao vivo, José dos Teclados, hein? Sorte top da Mato Batista José dos Teclados Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Vixe que está tranquila Mas eu posso de seu coração Seu olhar apreensivo Quer adivinhar onde foi cadeia Se eu falar não acredita Mas se eu não falo eu já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Eu acho que ela pensa que eu tenho harem É aquela velha história De dizer que os homens são todos iguais Nem mesmo ela acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Posa de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Finge que está tranquila Mas eu posso de seu coração Seu olhar apreensivo Quer adivinhar Onde foi grandeia Se eu falar não acredita Mas se eu não falo eu já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Eu acho que ela pensa que eu tenho harem É aquela velha história Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Ao vivo Josiel dos Teclados